A 123 Projeto AI é a maior solução em projetos online do Brasil. Hoje somos um verdadeiro portal de soluções para construção civil e mercado imobiliário. Mas cada projeto que desenvolvemos é único e especial. Por isso, estamos estreando hoje aqui no nosso canal o quadro Comentando Projetos, com o intuito de trazer um pouquinho de algumas das histórias dos mais de 3 mil clientes que já atendemos em todo o Brasil. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Uma das soluções que temos aqui na 123 Projeto AI é o projeto modificado. No nosso site você encontra mais de 270 modelos de projetos, que podem ser um ponto de partida com o seu projeto dos sonhos. E o projeto que vamos falar hoje é muito amado. É o projeto 447 do nosso site. Ele foi feito para um terreno originalmente 8x20 e adaptado para a nossa cliente, para um terreno de 15x30 para o município de Pedra Preta, no Mato Grosso do Sul. Com o intuito de ser um projeto compacto, mas muito funcional, nesse projeto temos todo o charme de um projeto pequeno, mas muito aconchegante. A cliente pediu algumas modificações. Ela queria recuo lateral dos dois lados. Isso era possível de acordo com a legislação do município dela, que também é muito importante a gente verificar. Ela também pediu para adicionar mais janelas, como na cozinha e no poço de luz, porque a região que ela mora é muito quente. Vale lembrar que a gente fazendo essas adaptações na planta baixa da cliente, principalmente ao que se refere às janelas, a gente conseguiu ter uma melhor ventilação, principalmente a ventilação cruzada, que ficou ali na parte da cozinha. Isso traz diversos benefícios, como um maior controle de umidade e um ambiente mais aconchegante, melhor de ser aproveitado, né? Todo mundo gosta desse ambiente ventilado. E uma das perguntas mais feitas, quais são as cores que utilizamos nesse projeto? E eu vou abrir agora elas com vocês. As cores utilizadas nesse projeto foram jasmin amarelo e o grisalho, ambos da Souvenir, em composição com o blue e velho branco. Em relação às texturas, a gente optou por usar o cimento queimado e o porcelanato amadeirado, que vai desde detalhes do piso até alguns detalhes da fachada. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. e comentem aqui no vídeo e me digam, vocês gostam de fachadas coloridas assim? Espero o comentário de vocês e até o próximo vídeo.